A resposta do presidente da Turquia, Recep Erdogan, a críticas de Bruxelas não foram bem recebidas. Depois de o bloco reprovar uma operação da polícia turca contra partidários do clérigo Fethullah Gulen, adversário do líder turco, Erdogan mandou Bruxelas se ocupar de seus assuntos. A chefe da diplomacia do bloco, Federica Mogherini, respondeu. Estou muito surpresa, já que durante a minha visita na semana passada à Turquia falamos de forma muito construtiva com ele, com o premier Davutoglu, com muitos dos ministros sobre o caminho à frente. E nem tivemos de concordar sobre o fato de que havia uma chance de um novo começo entre nós. Na manhã deste domingo, a polícia antiterrorista turca fez operações em 13 cidades, entre elas, Istambul. Um total de 27 pessoas foram presas, a maioria jornalistas. Entre os detidos está Ekrendo Manli, o chefe de redação do Zaman, um dos principais jornais de oposição do país. Bruxelas denunciou as operações e as considerou contrárias aos valores europeus. As negociações de adesão da Turquia ao bloco foram retomadas no ano passado, depois de três anos congeladas. Mas o recente episódio voltou a deixar o clima tenso entre Bruxelas e Ankara.